Olá meninas, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu estou usando nas minhas unhas, tá? Eu comecei um, digamos que um tratamento com elas, um códonos pronunciado mais senão, certo? E isso tá dando muito resultado, elas estão muito mais fortes, insistentes e saudáveis. Então eu vou mostrar aqui e vou dizer também algumas dicas que eu estou usando, certo? Então pra começar, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu mudei já de primeira, que eu parei de usar acetona nas unhas, tá? Eu só uso acetona pra limpar, certo? Eu habito o máscara encostar nas unhas, só pra limpar mesmo. E eu troquei por um removedor, certo? Esse aqui é o da Rica. Eu já fiz resenha com o post super completinho, vou deixar o link aqui embaixo, mostrando algumas coisas que eu uso, algumas técnicas. Então pra quem quiser conferir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa que eu mudei também foi a base. Eu antes estava usando essa base da Riske, ela é muito boa. E ela é muito boa, mas eu decidi mudar. Eu já tinha usado essa da Colorama e ela dava bastante perfeito. E como eu já estava na segunda embalagem dessa, eu decidi mudar para essa da Colorama novamente. Certo? Eu espero que esteja faltando, tá? E ela é muito boa, ela é uma base pré-niveladora, tem que ser minha bestia. E deixa a minha muito, muito mais, muito mais saudável do que qualquer outro que eu tenha usado, né? Mas eu já usei da Colorama, Impala, Riskei e a que eu estou usando novamente é da Colorama. E ela é muito boa, gente. É super baratinha. Se eu não me engano, custa uns R$3,00 ou R$4,00 nesse nível aí. Ah, outra coisa que eu mudei também, porque antes eu não fazia isso, mas é um passo muito importante, gente. Fez muita diferença mesmo. É um dos passos mais importantes desse tratamento que eu comecei a fazer, que são hidratantes, gente. Aqui eu peguei vários pra mostrar pra vocês, ó. Peguei de várias marcas, pra poder deixar vocês bem, assim, livres, né? E são marcas bem baratinhas mesmo. Eu vou começar com essa aqui, olha, que é da Alquimia. Vocês encontram essa marca na Renner, que foi onde eu comprei. No caso, eu ganhei essa, porque é uma maquilha grátis. Mas vocês encontram lá, a embalagem é maior, certo? E, gente, é muito bom esse hidratante. Você coloca apenas um cunhinho em cada unha e espalha, fazendo movimentos circulares. E faz toda a diferença. É só você repetir esse mesmo passo, porque o toquei hidratante dá muito certo. Mas o meu predileto de todos esses que eu trouxe aqui, ainda tem outros, coloquei comigo, possível, qualquer um. Então, eu deixei vários pra contar pra vocês se todos deram certo. Então, eu acho que não tem diferença de hidratante público. Vocês podem usar o predileto de vocês, tá? Mas o que fez toda a diferença mesmo, nas minhas linhas, foi esse. Que foi o primeiro que eu comecei a usar, que é o da Natura Todo Dia. Eu já mostrei ele várias vezes aqui no canal, César. Então, se vocês quiserem, podem procurar aqui no meu canal, que tem vários vídeos mostrando ele. E é um hidratante de algodão com leite, eu acho. E tem um cheiro muito bom, é um hidratante de mão, certo? Vale lembrar que nenhum desses hidratantes que eu peguei aqui, não são para unhas, tá? Eu peguei dois corporais e dois hidratantes de mão, tá? Então, nenhum é para unhas, certo? E funcionaram da mesma forma, se não melhor. Então, o meu predileto é esse. E ele é super baratinho, eu acho que custa menos de 20 reais, algo assim. E os dois hidratantes que eu vou mostrar para vocês, são esses dois corporais. Um é da Natura e um do Boticário. Super acessível. E os dois também deram muito certo, mas não substitui o hidratante de mão, certo? Eu acho que dá muito mais efeito, mas os dois funcionam da mesma forma. No tratamento, quando eu vou fazer, eu procuro sempre clicar para lá e ter os hidratantes. Então, uma vez eu uso um, outra vez eu uso outro e assim vai, certo? Mas é como eu falei para vocês, que dão mais efeito são os hidratantes de mão, tá? E depois de fazer esse passo, que eu faço ele antes de aplicar a Nutribase, isso também é muito importante. Eu vou dizer aqui para vocês os passos para mim e tal. Então, primeiro eu tiro o esmalte que está com o removedor da rica, mas existem vários outros exemplos, só que vocês procurarem por isolar de licença. O outro passo depois desse, eu faço esse que não é tão, assim, obrigatório, digamos assim, que é serrar a unha. Esse passo você pode fazer tanto com o esmalte quanto sem. Eu faço com o papel dos dois, certo? Mas eu estou agora tentando fazer todos os dias, porque isso é muita coisa que as vezes eu vou quebrando ou algo assim. Depois que eu cerro minhas unhas, eu vou aplicar o hidratante, apliquei hidratante em todas as unhas, tá? E eu, como eu falei, massageio, eu dou muitos circulares, faz toda a diferença. Depois eu deixo alguns segundinhos secando para ganhar o seu dedo completo ou mesmo uma boa parte. E aí eu venho com a Nutribase, mas isso aí também, vocês escolhem a pele do levo de vocês. E depois eu pinto minhas unhas, certo? Então são esses os passos antes de pintar. E para finalizar as unhas, eu faço esse... Essa base aqui, não, reparador noturno da Risqué. Não tem nada a ver com extra brilho, mas eu uso com uma extra brilho. E, gente, deixa o esmalte muito mais resistente. Sério, toda vez agora eu uso o brilho. E além de dar brilho, deixa o esmalte bem resistente a qualquer coisa. Assim, lógico que ele não vai deixar para o mês inteiro. Mas deixa o esmalte muito resistente. Mas ele é um reparador noturno, certo? Ele não é um extra brilho, mas eu uso com um extra brilho. Então, meninas, foram essas minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vale lembrar que aqui são os produtinhos que eu tenho, mas vocês podem mudar e colocar o preto do lado de vocês, certo? É como eu sempre digo, é... Uma unha é diferente da outra, tá? Então pode dar certo, outra não. E assim vai. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!